MÚSICA Fala velhinha e velhinha, beleza? Bem-vindos ao canal, hoje vamos jogar Mortal Kombat Trilus do Nintendo 64. Então vamos lá. Só que antes, galera, vocês que gostam de artes marciais e gostariam de aprender algum estilo, mas não sabem como começar, fica a dica em, livro sobre combato, o seu guia de referências. Segue aí, ó, o link na descrição. Vamos lá, vamos escolher o personagem. Lembrando, gente, que eu fiz aqui um código pra quando o personagem perder, pra dar tempo de fazer o Fatality, tá? Porque o tempo é muito rápido. Então vamos lá, vamos escolher o... Vamos escolher o menorzinho pro vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá. Pessoal, uma história rapidinha aqui. Esse Night Cybert é o primeiro Sub-Zero que morreu no primeiro jogo. Pessoal, eu vou deixar os cards aí em cima. Os primeiros jogos que eu fiz do Mortal Kombat, o 1, 2 e o 3, tá? Que eu tô fazendo na hora de cronológica. Se perderam, é só clicar em cards aí em cima, beleza? Já estou mixing. As paz os quadradores aqui novos que os acusava o longest foi. Tá vendo? C learned���ado porque o Espírito está conversando com muito. Proudou? cinga삶? Compy ao bloodyar? Comprisada? 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 Viu, Ren? O código que eu fiz durou mais tempo. Eita, caramba! Muita coisa, Stylus tem essa opção de agressor quando aparece que você bate mais. Quando tiver o nome completo, você tem um limite de tempo para poder tirar mais dedo do personagem. O combo dela é muito bonito, cara. Tomei dois agora. O que é isso, velho? O que é isso? Caramba! 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 O que é isso? Caramba, o poder dela é chato que não faz isso, cara. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?